7h39, vamos seguir Pedrinho, Pedro Carregouça, se liga aqui no BG Manhã. Barqueiros cadastrados pela Prefeitura de Aracaju, que fazem passeios turísticos náuticos na Orla, Porto Sol. Jornalista Cleomar Brandi, no Mosqueiro, tem até sexta para efetuar o pagamento da taxa, que permite explorar a região. É isso, a gente vai tratar desse assunto, daqui a pouquinho o nosso doutor Francisco, hein? Nossa parceira de trabalho, a nossa querida Jéssica Cruz, ao vivo, nos contando desse tema, prestando serviço, por gentileza, Jéssica. Pois é, Sérgio, olha, a Orla, Porto Sol, ela passou por uma reforma recentemente, né? E aí recebeu um novo PIA, por isso que essa taxa para os barqueiros vai começar a ser cobrada. A gente vai conversar aqui agora com o Bira Rabelo, ele que é diretor de espaços públicos da Insurbo, e vai explicar para a gente por que que essa taxa está sendo cobrada e também o prazo, né? A partir de agora, os barqueiros vão precisar pagar uma taxa no mínimo de 10 reais. Exatamente, bom dia a todos. Essa taxa é um decreto do ano passado, que o prefeito Eduardo Nogueira sancionou, e o decreto 5.882, que ele regulariza e regulamenta toda a questão daquelas embarcações que fazem comércio ali na Orla, Porto Sol. Nós estamos fazendo essa cobrança de 10 reais por metro quadrado de embarcação, lembrando que 80% das embarcações da Orla, Porto Sol, elas não vão chegar nem a ser cobradas a 200 reais anualmente. Então não vai ser uma coisa exorbitante, é uma taxa, na verdade, bem simbólica, para que a gente vai fazer também toda aquela organização. Aquele pia vai ser todo organizado, um novo pia foi construído pelo governo do Estado, e toda aquela Orla vai ser contemplada, os turistas vão ser contemplados com essa organização. Os próprios barqueiros, nós tivemos reuniões, esse decreto foi todo baseado em reuniões com eles, com os barqueiros, os donos de lancha, os donos de catamarãs, foi tudo combinado, tudo acertado, não teve nada taxativo, nada imposto, foi tudo combinado com os próprios barqueiros e os donos de catamarãs. O que acontece é que essa taxa tem que ser cobrada, vai ser cobrada, a gente vai emitir um alvará, a Prefeitura Municipal da Aracaju vai emitir um alvará pela Insurbe, a partir do dia 10, o vencimento dos boletos agora é dia 10, quem pagou seus boletos vai ter a concessão, e o alvará para desenvolver todo o seu trabalho lá que é feito na Orla Pôr do Sol, e para vocês terem uma ideia mais ou menos, para você fazer um passeio na Orla Pôr do Sol até a Ilha do Goré, é cobrado por pessoa 40 reais na embarcação. Então o valor é bem simbólico, o valor não é nada exorbitante, e foi combinado, ficou tudo combinado dentro da Prefeitura da Aracaju, junto ao Insurbe, ao nosso presidente Luiz Roberto, e os donos de embarcações. E esses barqueiros, eles precisam fazer algum cadastro na Insurbe? Precisa, todos eles já fizeram cadastro inclusive, já levaram toda a documentação, os boletos já foram todos emitidos, entendeu? Então já está tudo combinado, tudo certo, na verdade a gente está com um problema só com pia na questão da iluminação, mas que o governo do estado já se comprometeu em comprar essas lâmpadas, a Prefeitura da Aracaju, o prefeito Edvaldo Nogueira, determinou que a gente adiantasse, fizesse algumas placas de instrução, que são placas determinadas pela Marinha para ser colocada no pia, já está sendo confeccionado isso aí, o prefeito quer que adiante isso o mais rápido possível, que ele tenha aquele Orla Pôr do Sol como um grande cartão postal de Aracaju, e ele quer ver aquilo ali funcionando perfeitamente, não só para o povo de Aracaju, mas para os turistas que venham passear aqui na nossa cidade. Bira, muito obrigada pelas informações. Sérgio, é com você. Bira, 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 obrigado Jéssica, Jéssica, muito obrigado pelas informações. Na prestação de serviço, BG Manhã em tempo real, são 7 horas e 43... Ai...